o pessoal olha que interessante nós estamos aqui no mato de pinos e o pessoal tá tirando resina dos pinos eles batem tipo um cano dentro do tronco da árvore penduram um saquinho aí sai essa resina essa gosma de dentro da árvore não sei dizer pra que é utilizado isso mas é bem interessante olha só chega a ter quatro saquinhos em uma árvore todas elas têm as árvores maiores nunca tinha visto